A deputada Marisa Fórmulo promoveu nesta semana uma reunião para apressar a tramitação do seu projeto de lei que determina a identificação dos alimentos que contenham agrotóxicos. O nosso objetivo é o de agregar forças em torno do projeto de lei que está nesta casa, que trata da obrigatoriedade de identificar-se nas prateleiras onde tem produtos in natura, a identificação que diga produzido com agrotóxico. Porque os que são orgânicos é preciso que tenham um selo, os que têm transgênicos é preciso que haja um T. Agora os que têm veneno, os que têm agrotóxico, não há legislação nenhuma que obrigue sua identificação. O projeto de lei 99-2013 trata como direito do cidadão saber se o alimento à sua disposição contém ou não agrotóxico. O Código de Defesa do Consumidor exige a identificação como um direito do consumidor, pois é nesta ótica que nós estamos propondo o projeto. garantir um direito ao consumidor para que ele saiba se está comendo alguma fruta, verdura, legume, que tenha agrotóxico, que seja orgânico ou que seja transgênico. O projeto de lei ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Frederico Antunes, em agosto do ano passado deu parecer favorável, mas em dezembro o alterou para contrário. Tivemos no ano passado um parecer favorável e este ano o parecer que foi feito pelo mesmo relator é desfavorável. E a sociedade civil não aceita uma conduta dessa natureza. Inclusive hoje na audiência pública ficou claro, cada um dos cidadãos deve acompanhar os deputados que compõem a comissão, conversar com cada um deles para que seja derrubado o parecer contrário e para que se refaça tendo um parecer favorável. Obrigado. 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 Obrigado.